Voltamos e você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado que eu tenho para dar para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade. Venha para a Unip. Aqui você pode. 11 horas e 21 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar. 3307-3951 e 3307-3952. A gente abriu o programa da comunidade hoje, falando sobre carnaval, num ritmo bem alegre, mas o fim de semana não foi tranquilo não. No sábado, quatro assaltantes que estavam fazendo um arrastão pela cidade, acabaram trocando tiros com a polícia e um deles ficou ferido. Um dos assaltantes. E o pessoal do bem policial não ficou ferido não, viu? Um dos assaltantes acabou ferido, mas a polícia conseguiu prender todo mundo, ficou superficialmente ferido. E a gente vai trazer as informações agora na tela. O carro em que eles faziam arrastão era roubado. Os assaltos eram feitos nas ruas do Novo Israel, zona norte da capital. Durante a abordagem, os suspeitos trocaram tiros com a polícia e um deles foi atingido e levado para o pronto-socorro Platão Araújo, zona leste da cidade. Os outros foram encaminhados ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Com o grupo, a polícia encontrou duas armas caseiras, uma escopeta e pertences das vítimas. Agora eu vou pedir para o Cris, rapidinho, colocar aqui a foto deles dentro do camburão. Uma cara de dor, né? Agora sofre, né? Agora sofre, porque não tem como... Quem vê a família, a família que está vendo eles presos, a família que está vendo eles aí dentro do carro, dá uma tristeza só. A mesma tristeza que as vítimas dessas pessoas aqui, quem foi submetido a esses assaltos dessas pessoas aqui, também sofreu. É a mesma tristeza, né? Mas olha que não acaba por aí não, viu minha gente? Teve mais ações aí durante o fim de semana, pelo menos quatro homens, outros quatro homens foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um adolescente também foi detido e não acaba por aí. Um homem foi assassinado com dez facadas e um veículo colidiu com um poste na Avenida das Torres. A gente vai para o nosso resumo de notícias, coloca na tela. No sábado, Dupla é presa na rua Lores Cordovil, na Alvorada 1, por suspeita de tráfico de drogas. Eles foram identificados como Tiago Rocha Bindá, de 26 anos, e Kleber Oliveira da Silva, de 31 anos. Na abordagem dos suspeitos, os PMs encontraram 200 reais, meia pedra de ox e outra de cocaína. Os suspeitos disseram que pretendiam vender os entorpecentes no desfile das escolas de samba. Tiago levou a polícia até a casa dele e lá foram encontrados mais 300 gramas de ox, 150 gramas de cocaína e uma balança de precisão. O caso foi registrado no décimo DIP. Na madrugada de domingo, um homem de 34 anos foi assassinado com dez facadas no centro da capital, próxima à Igreja da Matriz. A vítima foi identificada como Ruberlan Nogueira de Souza. Segundo testemunhas, Ruberlan estava discutindo com dois homens ainda não identificados quando eles começaram a desferir as estocadas. A vítima ainda tentou fugir, mas não resistiu e morreu. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Trânsito. Acidente é registrado na Avenida das Torres, sentido centro-bairro. Segundo Manaus Trans, este veículo perdeu o controle e colidiu com um poste na via. Os três passageiros e o condutor estariam voltando de uma festa, não usavam o cinto de segurança e estavam com sinais de embriaguez. Eles foram atendidos ainda no local pelo SAMU e encaminhados ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Olha essa imagem aqui. Segura essa imagem aqui. Volta, Cris, rapidinho. Essa imagem aqui. Pra você que anda aí sem cinto de segurança e ainda acha que se incomoda, né? Acaba com essa conversa. Tá vendo isso aqui, ó? Você que tá aí na sua tela. Pode encher a tela, Cris. Pode encher a tela. O vidro quebrado aqui dos dois lados, isso foi a cabeça dos dois. Tanto do motorista quanto do passageiro. Foi... Deu uma cabeçada no vidro porque tava sem cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas. Esse foi o balanço que a gente traz pra você aí no fim de semana. Uma série de prisões, infelizmente teve homicídio e acidente de trânsito. Apesar de toda a cautela do DETRAN, de toda a cautela da polícia, de toda a cautela do sistema de segurança que foi especialmente aí implantado nesse carnaval pra justamente evitar que essas ocorrências fossem registradas. Mas o que eu quero chamar a atenção pra você que tá aí do outro lado, a droga, né? Ia ser vendida no sambódromo. Pessoa pega uma aglomeração de pessoa, vai lá pra porta do sambódromo querer fazer dinheiro com o entorpecente. Se deram mal os dois. Se deram mal. A polícia chegou lá e prendeu os dois. Volta pro acidente. A gente tá trazendo informações pra você aqui, mostrando o que que é. Você dirigir em alta velocidade, você dirigir sem o cinto de segurança. Nesse caso aqui, não trouxe informação se ele tava bêbado. Acho que não, né? Mas aí a gente traz essas informações pra você, esse balanço aí de acidentes, pra trazer uma outra informação pra você que tá aí do outro lado. No sábado, isso aqui foi de ontem, no sábado, pelo menos seis acidentes em menos de quatro horas. Olha só a gravidade da situação. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Uma das pessoas, segundo informações de testemunhas que estavam no local, bateu o carro e morreu porque tava mandando mensagem no WhatsApp, brigando com uma colega de trabalho. Olha a situação que a gente traz pra você. Esse é o balanço de acidentes do fim de semana. Só no sábado, um monte de acidente com pessoas que morrem no trânsito, que morreram no trânsito. E é o que a gente vai trazer agora. Coloca na tela. O motorista era David Nascimento Vieira. Tinha 32 anos e era cabo da Força Aérea Brasileira. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em um porte na Avenida Silves, Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. David ficou preso nas ferragens. Homens do corpo de bombeiros tiveram que cerrar a lataria do carro. Depois de muito trabalho, o corpo da vítima foi retirado. Ele estava sozinho no veículo. Um outro envolvendo cinco pessoas também aconteceu na Cachoeirinha. O motorista estaria discutindo no celular no momento do acidente. Falou que o rapaz tinha discutido com uma outra funcionária na empresa e que no trajeto ele vinha teclando e dirigindo. Aí, depois que colidiu, vieram parar aqui. Todos eram funcionários de uma empresa de segurança da capital e tinham saído do serviço. O condutor perdeu o domínio do veículo, quando trafegava por essa V, pela Cachoeirinha do Branco, colidindo com uma árvore e aí perdeu totalmente o controle do veículo. O impacto foi tão violento que o carro foi parar a 80 metros de distância. O motorista era Bruce Lee Câmara e morreu na hora. Ele ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo corpo de bombeiros. Os outros sofreram ferimentos, mas receberam atendimento do SAMU e depois foram levados para o hospital. Por causa do acidente, o trânsito na área ficou complicado. Não, ficou complicado. Imagina você, que a gente não está falando aqui de gente que estava aí bebendo, curtindo o carnaval e aí acabou batendo lá. Não, nós estamos falando de trabalhadores, pessoas que estavam trafegando com seus carros. E por causa de uma situação aí completamente diferente, a gente traz essas informações para você. E aí a gente vê aí essa situação de que a pessoa tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. E aí a gente acaba pegando resultados como esse. É a lei, a lei que determina os cuidados. É a lei que proíbe o uso de celular, manda que use o cinto de segurança e essa desobediência acaba resultando em mortes. A gente está vendo aí que essas ações dos motoristas acabam resultando em prejuízos para eles mesmos e dor para as famílias. Pois bem, nesse caso aqui a gente traz pessoas que estavam trabalhando e pessoas que infelizmente por falta de cuidado acabaram usando o celular, não usavam o cinto de segurança e aí ocasionaram acidentes e morreram. Só que no fim de semana a polícia fez um balanço e fez uma série de ações para controlar quem estava no carnaval e acabou tendo resultado negativo também. Mais de 280 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Mais uma infração da lei nesse carnaval e quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Marquilze Pereira na tela. Pois é, Márcia, 287 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados na operação neste carnaval, pelo menos até hoje. Aqui ao meu lado está o diretor do Detran. Esses números, o que dizem para a direção? Vocês fizeram toda uma operação, né? A operação continua até a quarta-feira de cinzas, mas esse número não é nada bom, né? É verdade. Apesar de todos os nossos esforços, das nossas campanhas, 287 motoristas flagrados dirigindo alcoolizados e 11 que se recusaram a fazer o teste de alcoolemia ou o teste do bafômetro. Quando se recusa é porque está bêbado também, logicamente. Então são quase 300 pessoas. Apesar de nós termos oferecido quatro opções seguras para o Folião Brincar o Carnaval, o Disque Pilec, 24 horas. Nós temos parceria com quatro radiotáxis que disponibilizaram para a sociedade 500 táxis com preço diferenciado para quem ligar no carnaval. Parcerias com vans, micro-ônibus também com preço diferenciado. Apesar de todas essas opções seguras, infelizmente a falta de consciência ainda leva o motorista a dirigir alcoolizado. E aí pode matar ou morrer no trânsito. E nós não queremos isso. Queremos um trânsito de paz. Obrigada pelas suas informações. E ainda tem o restinho da segunda-feira, terça e quarta-feira de cinzas. As blitz do Detran continuam espalhadas pela cidade. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Olha só a atuação da polícia. A gente costuma dizer aqui que se nós fôssemos pessoas que obedecêssemos às leis, que realmente seguíssemos as leis, a gente não ia precisar de tantas blitzes e tanta ocorrência como a gente trouxe aí nesse fim de semana. 287 pessoas, minha gente. Tudo bebendo e dirigindo. E acha, acredita que não vai influenciar no reflexo, não vai influenciar na rapidez para reagir ali diante de um buraco. Se é que enxerga, porque quando você bebe, você não vê nem um palmo dentro do seu nariz. Imagina um buraco dirigindo ali o teu veículo, né? Então a gente está trazendo isso aí para poder alertar o pessoal que está em casa. Acha um amigo da vez, pega o colega que não bebe, leva para a festa contigo, põe ele para dirigir na volta. Mas não vai pegar o carro dirigindo, porque você se mata e ainda mata os outros. Se só se matasse, tudo bem. Mas acaba se matando os outros também, sobrecarregando os hospitais da cidade com acidentes que podiam ser evitados. E principalmente, aí é que eu vou trazer para vocês, sobrecarregando até o Emoã, que é o nosso hemocentro, que precisa de sangue para poder atender essas pessoas irresponsáveis que acabam dirigindo nesse período. E o pior, o carnaval é um período complicado, porque é igual festa de fim de ano. Todo mundo não se lembra de ir lá no Emoã fazer a doação de sangue. Quem doa normalmente está viajando e acaba que o estoque cai. O estoque baixa e as pessoas ficam sofrendo acidentes, não se cuidam, sofrem acidentes e quem doa viaja e acaba trazendo o maior problema para o Emoã. E é por isso que o Emoã faz um apelo para a doação de sangue nesse período do carnaval e é o que a gente vai ver na matéria do Juscelio Paiva. Coloca na tela. Franciele doou sangue pela primeira vez. É muito bom ajudar o próximo. O que a gente poder fazer para ajudar o próximo é muito bom. Eu acho maravilhoso, é gratificante ajudar o próximo. Já o Cleiton ficou sabendo que o estoque do Emoã está em baixa e não perdeu tempo. Devido a essas grandes festividades, acontece em muitos casos que a pessoa se acidenta e tal. Aí eu resolvi doar, devido a grande demanda, que está faltando um banco de sangue, resolvi fazer a minha parte aqui. Nesse período de festas, o Emoã tem dificuldades para abastecer o estoque. Todos os dias são necessárias pelo menos 400 bolsas de sangue para atender a demanda dos hospitais e prontos-socorros aqui da capital e do interior do estado. A maior necessidade do Emoã nesse período de carnaval é por sangue do fator RH negativo. O negativo, B negativo, A negativo e o AB negativo, que são usados principalmente em pacientes internados em UTI. O sangue do Antônio é O negativo e ele veio ajudar a aumentar o estoque. Temos que ter amor ao nosso próximo, aos nossos amigos, independente clássico. Nós temos que ser bons com as pessoas e muitos precisam. Nós temos intensificado através de campanhas com igrejas, campanhas nas empresas e também nas redes sociais. Daí fazemos um apelo à população, àquelas pessoas que queiram comparecer, que podem continuar vindo aqui ao Emoã. Para doar, é preciso levar um documento com foto, ter dormido seis horas na noite anterior, estar bem alimentado e ser maior de idade. Até a quarta-feira de cinzas, o Emoã está com um esquema especial para receber os doadores na sede do órgão, que fica na Avenida Constantino Nery. Olha aí, esse aí é o resultado, o Emoã faz esse apelo, já diz aí qual é o sangue que é mais utilizado, principalmente quem está em UTI, como o Juscelio Paiva trouxe para a gente, que são os negativos, né? O negativo, B negativo, A negativo. Então a gente traz aí essas informações para o pessoal que doa sangue, para fazer esse apelo aí, para poder doar sangue lá para o Emoã. Porque o carnaval continua, minha gente. O carnaval continua. Hoje é segunda-feira gorda de carnaval, tem muita festa por aí ainda. Amanhã, terça-feira, também ainda vai ter muita bagaceira. Para quem quer curtir o carnaval e tudo só acaba na quarta-feira de cinzas, meio-dia, que começa o expediente normal nos estabelecimentos comerciais aí, nos órgãos públicos, em toda a cidade. Então a gente está trazendo essas informações para você, para poder abrir os olhos e trazer esse alerta. Ok? São 11 horas e 35 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Agora sim. Agora a gente vai chamar o Fred Rocha, que está lá no Sambódromo, acompanhando a apuração das escolas de samba e vai falar também sobre o carnaval, né, Fred? Olá, bom dia. Muito bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia a você que acompanha o programa agora. Nós estamos aqui no Sambódromo porque já se deu início à apuração do carnaval de 2016. E olha só, a expectativa aqui é muito grande das torcidas. A gente observa ali no final, né, os torcedores vibrando a cada nota 10 que as escolas ganham. São oito agremiações que estão na disputa aí pelo carnaval de 2016. São nove quesitos. A Aparecida foi campeã no ano passado. Tem 21 títulos ao todo, mas briga pelo trio, ou seja, foi campeã nos dois últimos e agora quer o terceiro título. Além do carnaval, daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez direto do Sambódromo porque nós vamos falar de carna-boi. Isso mesmo, hoje à noite de carna-boi, a festa tradicional do boi que até no ano passado rodou aí pelas principais zonas da capital, mas esse ano vai voltar aqui para o Sambódromo. O palco já está sendo montado ali, dessa vez será um palco giratório, mas daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E tem atração de boi para você que está aí acompanhando o programa agora. Não saia daí porque nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Nove quesitos.